Vermelho Hã? Hã? Jura? Hã? 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 Vamos lá Hoje está embarcado Hoje está embarcado Hoje está embarcado Hoje está embarcado Vamos ali para os trapos 19 de dezembro Hoje Vamos lá 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 Chagazinho mesmo, não tem pressa A CIDADE NO BRASIL 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 O cara vai entrar, não liga uma seta, não liga nada, já fica fazendo hora. Oi. Você está por aqui mesmo, não é? Como é que diriga isso aqui? Quem é diriga não? Diriga não. O dirigo é quando está frio, é? A buzina aqui, onde a buzina, não empata a buzina. Olha o sino de Belém, sino de Belém, de Gombel. De Gombel. Já está aí, toda arrumada. Bora. Olha o sino de Gombel. Do meio, hein, produção? Pé do meio, hein, produção? Posição achar bom. É pra pescar a lé. Ah, né, é pra cá de novo. Ai. Ei, não. Ei, não. Não vai, hein. O que é isso? 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 O que é isso?